Então, a primeira causa é alergias e intolerâncias, certo? A segunda causa é gases. Isso mesmo, alimentos que fermentam, alimentos que fermentam no seu intestino, como os carboidratos refinados, processados, fibras, algumas fibras. Esses alimentos que fermentam no nosso intestino, as proteínas, eles produzem gases dentro do intestino. E quando um alimento fermenta no intestino e produz gás no intestino, o que acontece? Esse gás dilata a alça do intestino. E quando esse gás dilata a alça do intestino, devido a essa dilatação, o intestino paralisa e não faz os movimentos peristálgicos. Ou seja, todo alimento que você come, que distende sua barriga, que você tem a sensação de gases, causa constipação intestinal. Você fala assim, ah, doutor Renan, mas tem várias coisas que eu como que me causam gases. Então, você tem que testar. Não é porque um alimento é saudável que todas as pessoas vão ser compatíveis. Nós temos a nossa individualidade. Você é totalmente diferente aí da sua irmã, da sua mãe, da sua amiga. Você é totalmente diferente. Talvez um alimento que faz bem para você não faça bem para a pessoa que está aí do seu lado. Como eu disse, nós temos incompatibilidades alimentares, que, claro, é um pouco difícil saber o que você é incompatível. Existem duas formas. Sentindo, por exemplo, fui lá e comi chuchu e passei mal, doutor Renan. Então, você é incompatível com chuchu. Mas existe outra forma de saber isso, que é teste genético. Tem teste genético para todo tipo de alimentação. Faz pela saliva ou pelo sangue. Custa caro. Então, mas se você tiver uma opção de fazer um teste genético, ótimo. Interessante fazer. Mas é necessário? Não, não é necessário. Porque quando você se sente mal com o alimento, você tem algum sintoma com ele. É só você começar a observar como você se sente com a alimentação. Comeu alguma coisa? Sentiu sem energia? Fadigada? A pele ficou mais vermelha? O intestino alterou? A barriga distendeu? Observa. Bom, a nossa terceira causa de intestino preso é consumo baixo de líquidos. Isso mesmo. Se você consome pouca água, não tem como o seu intestino funcionar. Para você formar um bolo fecal saudável, para você conseguir evacuar, ter uma evacuação com qualidade, tranquila, você precisa de líquido. E aí aquele líquido fica ali nas fezes. Claro, não tudo. Grande parte é absorvido. Daí você fica comendo um monte de fibra sem consumir líquido. Não adianta. Vai formar uma massa seca, igual um cimento ali dentro do seu intestino e não vai funcionar. A nossa quarta causa é justamente essa. Consumo excessivo de fibras. Se você consome muita fibra e não consome água, também vai prender o seu intestino. O que acontece? Você ouve falar em todos os canais, todas as redes sociais de médicos que trabalham com emagrecimento, com saúde, gastroenterologistas, que falam sobre o consumo de fibra. Só que você vai lá e começa a consumir um monte de fibra, sem se lembrar da água, que é o principal para que essa fibra. Então você pode até consumir muita fibra, mas tem que beber muita água. Então essa é a quarta causa de intestino preso. A nossa quinta causa é emocional. Isso mesmo. Quem aí vai viajar? O intestino é emotivo. Viajou, prende. Fica a viagem inteira preso. A hora que você volta para casa, funciona. Passou estresse, prende. Tem gente que é o contrário. Tem gente que passa um estresse, o intestino solta. Então emocional vai sim alterar movimentos intestinais. E consequentemente esse intestino fica preso. E a nossa sexta causa de intestino preso é diminuição dos movimentos peristálticos do intestino. Os movimentos do intestino para empurrar as fezes, né? Para serem eliminadas. Esse movimento chama peristaltismo. Existem algumas situações em que o movimento do intestino diminui. Então vamos lá. Qual situação que o movimento do intestino vai diminuir? Se você tem, digamos, herência no intestino, já fez alguma cirurgia abdominal e gerou ali aderências, o intestino acabou ficando colado e ele não movimenta direito. Outra situação de cirurgia, Zé, se você fez alguma cirurgia grande, por exemplo, cesariana. Você já fez uma cesariana. Esse corte na barriga é um ponto de interferência, é um ponto de interferência da condução elétrica na sua barriga. Você tem aí a fiação da sua casa. Você vai lá e corta o fio da sua casa. A condução elétrica não passa. E para tudo nosso corpo é pura eletricidade. Para toda a condução elétrica do nosso corpo acontecer, você não pode ter esses pontos de interferência. E a cirurgia cicatriz é um ponto de interferência. Então observe se a sua constipação intestinal começou um tempo depois de alguma cirurgia que você fez. Tudo bem? E claro, existem também, que atrapalha todo o movimento intestinal, problemas anatômicos. Alguma má formação intestinal que você tenha. Existe problema genético também que atrapalha o intestino? Existe. Mas são problemas genéticos mais raros. Seu intestino fica lá 30, 40 dias sem funcionar. São casos mais raros de acontecer. Entendido? Agora você já sabe as seis causas principais de um intestino não funcionar. Seu intestino ficar preso. Compo-O.